Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e o assunto de hoje é a arte de se fotografar. Vamos falar de fotografia. E para falar desse assunto, eu convidei simplesmente a Margarete Abussanra e nós vamos saber da vida dela, você vai se encantar. Muito bom dia, Margarete, tudo bem? Bom dia, doutor, bem, obrigado e o senhor? Bom, seja bem-vindo aqui no Pó de Doutor, é uma grata satisfação recebê-la aqui. Obrigada, igualmente. Para falar de um assunto que você domina completamente. Tentamos. E domina sabe por quê? Porque a Margarete foi simplesmente 25 anos fotógrafa da revista Caras. Exatamente, doutor. E como é que é fotografar pela Caras, Margarete? É um trabalho bem delicado, porque a Caras é um grande case. Então, nós temos a maior preocupação de trazer o melhor material possível, porque ela é referência ainda hoje. Assim como nos anos, alguns anos atrás, nós tivemos a Fatos e Fotos da editora Bloch, hoje a Caras é essa referência. E quando a gente fala de Caras, a gente fica muito voltado para a Ilha de Caras. Acho que é a coisa, talvez, mais famosa que a revista Caras tenha criado ou não? É a Ilha de Caras, Castelo de Caras e Caras Neves. Agora, para a gente entender, a Ilha de Caras ficava onde exatamente? Fica, né? Fica. Fica. Desculpa, fica. Fica, porque ela ainda... Apesar dessa coisa de tecnológica, a revista Caras ainda, ela vigora e é publicada? Sim, ela continua, mesmo com toda a tecnologia, ela continua... A revista física, que é esse papel. Física, continua. E continua forte ainda. Isso é bacana, porque a gente vê, assim, de uma certa forma, essa mídia impressa meio que andou com as evoluções, deu uma paralisada. Muitas não resistiram. Não, muitas fecharam. Como também, no caso, muitas bancas de jornais quebraram, fecharam, porque ninguém mais iam até as bancas. Você acha que o... Deixa eu perguntar. Você acha que o sucesso, então, da revista Caras de permanecer se deve à arte da fotografia? Também. Porque, basicamente, a Caras é a fotografia. As pessoas querem saber como é a vida do artista, como ele vive, aonde ele está, o que ele veste, o que tem dentro da casa dele. Nós chegamos ao ponto das pessoas ligarem na redação para saber. Olha, vi uma poltrona na casa de um determinado artista, aonde ele comprou, porque eu também quero comprar. E tudo isso está na fotografia. E tudo isso está numa foto. Imagina como é que seria registrar esses momentos sem as fotografias. É impossível, Margareth. Não tem como. Não tem, né? Não. Porque mesmo que você faça um texto... A foto é mais importante que uma filmagem, para marcar aquele momento. As duas. Para pegar um... As duas. As duas. Mas, apesar que a foto, ela mantém... Se você pegar uma revista hoje, guardá-la, daqui a 10 anos, você vai ter uma referência. No filme, você tem que buscar, você tem que pesquisar. Então, é um outro tipo de processo. E o impacto da fotografia é muito forte no ser humano. Sim. Agora, vamos fazer uma outra pergunta nesse sentido. Fotografar é um dom ou é um curso? Ou é um aprendizado? É um dom. É dom? É dom. Porque tem várias pessoas que fotografam, mas fotografam é tipo assim, vou ali, faço o clique. Não. A fotografia, você tem que colocar a sua alma. Você tem que dizer algo com a foto. Ela não é simplesmente um clique. Ela tem que trazer uma referência. Seja um momento de alegria, seja um momento de uma guerra. Ela tem que falar por si só. Entendi. Quer dizer, o curso pode ajudar, mas o dom? Ajuda, mas é no dia a dia que você vai aprendendo a dominar a luz, a dominar o ângulo, a dominar o que realmente aquele momento representa. E diz uma coisa, Margarete, você nesse período de Caras, porque a revista Caras, acredito que haviam mais fotógrafos além de você. Sim, sim. Você foi responsável por várias capas, que seria a foto de capa da Caras, isso que a gente pensa, imagina que seja aí, sei lá, o áudio do fotógrafo da revista. Ou estou errado? Não, não está errado. Mas, ao mesmo tempo, quando você trabalha para uma revista, você não pensa na capa, você pensa no material que você vai entregar. A capa é uma consequência. É uma consequência. Não é uma causa. Não. Você busca o melhor, do melhor. Então, aí é uma consequência, realmente, como o senhor disse. Certo. Porque você tem que vestir a camisa da empresa. Você representa uma empresa. Você assina um material. É o seu nome, juntamente com o nome da revista que você está levando para o Brasil todo. Entendi. E nesse período, você ficou 25 anos na Caras. É, Bodas de Prata. Bodas de Prata. E você tem quanto tempo de fotógrafa? 45 anos. 45 anos de carreira. Tanto, eu me formei em fotografia e jornalismo. Agora, vamos fazer uma pergunta seguinte, que eu queria saber. Eu acho que todo mundo está... Você é natural de... Sou bauruense. Nasceu em Bauru? Opa, do Noroeste. Opa, do Noroeste. Futebol Clube. Torcedora do Noroeste. Sim, também. E aí, as pessoas querem saber, eu tenho certeza, e adotou São José do Rio Preto como a sua nova moradia. Sim. É uma cidade querida, é uma cidade maravilhosa, muito receptiva. Só para te falar, eu morei em Bauru. É mesmo? Três anos em Bauru. Que máximo. Eu fiz o pré-primário lá, o primeiro e o segundo ano de grupo em Bauru. Que máximo. Morei lá na Bela Vista, um bairro lá. Na Bela Vista. Na Bela Vista, um bairro tradicional, antigo, está do mesmo jeito. Dizem que não mudou nada, continua do mesmo jeito lá. Bauru é uma cidade maravilhosa. Bauru é uma referência também. O tronco, né? Ferro... Não, para trocar Bauru só se for para o Rio Preto. Com certeza, doutor. Apesar que eu amo São Paulo. Está gostando aqui, está gostando. Sim, estou gostando. Uma cidade tranquila, uma cidade boa, desenvolvida e tranquila para se morar, né? Sim, bastante. Tirando o calor, né? Eu costumo dizer o seguinte, Magalhães... É, o calor. Calor, calor. Eu costumo dizer que o nosso interior é inteiro fantástico. O interior de São Paulo é maravilhoso. É rico. Um povo acolhedor, um povo bacana. Está sempre com as portas abertas para receber, seja alguém que vem de uma outra cidade do interior, ou de um outro estado, ou mesmo de um outro país. Então, ela é uma cidade acolhedora. Tá bom. É bom ouvir isso de você, que conhece o mundo praticamente. Você viajou muito, Magalhães? Bastante. É? Na minha humildade, bastante, doutor. Por falar em viagem, a gente comentou sobre a Ilha de Caras, que fica no Rio de Janeiro. Mas Caras tinha também o castelo, ou tem o castelo de Caras? Tem o castelo de Caras. Tem o castelo de Caras. Tem o castelo de Caras. Teve uma fase que foi em Nova Iorque. Teve uma fase... Você conheceu Nova Iorque? Sim. Pelo castelo? Não, não. No castelo, não? Não conheceu? Em Nova Iorque eu ia, mas para fazer matérias. Ah, sim. Matérias. Teve uma fase que foi em Paris. Então, o castelo de Caras teve a fase de Nova Iorque, depois? Paris. Paris. Teve Toscana. Toscana na Itália. Bárbaro. E voltou para Paris. Uma questão de logística. Atualmente, o castelo de Caras está em Paris. Paris. Uma questão de logística, porque o avião sai com os convidados de São Paulo, direto para Paris. Sim. E na Itália não houve isso. Teve que descer, fazer conexão. Então, nós não queríamos cansar os artistas, os convidados. Ah, está certo. Por essa razão, vou... Por essa razão, é. E Bariloche? O que teve em Bariloche, da Caras? É neve. Caras Neve. Caras Neve. É, que é uma delícia. É. É. É muito bom. Lá eu não conheço. Lá eu não conheço. Precisa conhecer, doutor. Vale a pena. Estou correndo do frio. É como você está acostumado com o calor aqui de Rio Preto. É, estranho um pouco. Mas é prazeroso. É muito prazeroso estar na neve, fotografar na neve, que não é fácil, porque... E você fotografou lá. Sim, sim. Nós levamos sempre artistas, os convidados. E fotografar na neve é complicado por causa da luminosidade. E fotografar artista é complicado ou é tranquilo? Como é que é fotografar um artista? Ah, meu Deus. Vamos ouvir a resposta dela. Não, estou brincando, doutor. Há artistas e artistas. É, né? Em todas as áreas. Em todas as áreas. Todas as áreas. Artistas e artistas. E tem vários que são muito acessíveis. Que falam assim, olha, vamos começar às 5 da manhã? 5 da manhã. Ele está lá. Aí outros falam, nossa, mas tem que acordar cedo? Bem, então você veio... Pra quê? Não quer acordar. Quer tomar o café às 10, aí quer fotografar ao meio-dia? Não, não dá certo. Então tem que ter um respeito com o profissional, com o fotógrafo, com o repórter. Assim como nós temos por cada artista, nós os respeitamos muito. Então nós precisamos dessa via de duas mãos. Entendi. E desses artistas aí, você destaca, e a gente vai falar disso, qual que você destacaria aí? Quer dizer, olha, eu fotografei essa, essa, essa foi fantástico. Claro que sem menosprezar os demais. Jamais, jamais. Só pra gente poder destacar aí, quem que você destaca nessa sua carreira de 45 anos? Hebe Camargo. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Me entrevistei o Marcelo Camargo. Ele é um querido, doutor. Nossa, fiquei até nervoso. Falei, pô, mas você é filho da Hebe, eu fiquei nervoso. Ele é uma referência, Marcelo é um querido. E o Marcelo está com a gente aqui no SBT, apresentando o café com o Celinho, acho que é sábado, todo sábado, às 19h20, aqui no SBT. Que é um grande sucesso também. Grande sucesso. Bom, doutor, o SBT Interior é um sucesso, né? É uma referência. É, com certeza. Pelo menos a gente está sempre ao lado do povo, ao lado da população, trazendo tudo que é novidade. Vocês têm muito respeito com a população. Isso é muito bonito da parte. Isso é bacana. A equipe em si, a família SBT Interior é muito querida, muito respeitada. E isso eu fico muito feliz. E ouvindo de você, a gente fica mais feliz ainda, viu, Margarete? Mais voltando. Então, aí você participou do programa do Marcelo, né? Sim, participei. Impressionante. E aonde eu fui, as pessoas... Livi no SBT Interior, Livi no Marcelo. Aí, tá vendo? Aí, agora é aqui, né, doutor? Aí eu falei, não, não. Agora... Então, eu falei, não, mas eu quero entrevistar também. Agora é possível. Eu quero entrevistar essa mulher. Mas só voltando, doutor. Da Hebe. O senhor perguntou. Da Hebe. Luísa Brunet. Fantástica. Fantástico. Uma mulher, assim, incrível. Ah, fala aí, Luísa Brunet. Falando nisso. Aí, doutor. Onde é essa foto? Em São Raimundo Nonato. É Piauí. Sim, interior do Piauí. É onde fica o... São Raimundo Nonato é o segundo lugar no mundo onde há as figuras rupestres. Primeiro é Paris. E nós estamos numa altura, doutor, de mais de 25 ou 30 andares de um prédio. Ah, é? É. Nesse local. Mas aqui só tem um corredor de madeira onde nós... Para transitar? Para transitar. Porque não pode mais, porque as pessoas iam e arrancavam pedaços. Entendi. Então, nós subimos, eu e ela somente, com autorização da Secretaria de Turismo Local e do Governo Local. Porque não pode. E que mulher linda, né? Que mulher fantástica. De alma. Ela é maravilhosa. É. Margarete, nós vamos para o intervalinho e a gente vai voltar com mais fotografias aqui e vamos comentar uma a uma. Vamos. Você que está aí, continue aí com a gente. A gente volta num minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no mesmo lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma escola, uma escola de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, um objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos afios. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, Mi. Nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o corte da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no Tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta com a Margarete e a Bussanra pra falar de fotografia. E a gente começou a mostrar as fotos. Sim. E a gente mostrava a belíssima Luísa Brunet, né? A querida. Bela de alma, né? Bela de alma. De corpo. De corpo, de tudo. Luísa é muito iluminada, é um ser humano muito iluminado. E tem mais fotos aí pra gente mostrar? Vamos comentar uma por uma. Deixa eu ver a próxima foto. Quem? Essa é Priscila Fantin, a atriz. Priscila Fantin. Nós estamos na Lagoa Azul. Fica bonito. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Pra descer, se o senhor perceber as pedras, é muito úmida. Tivemos o maior cuidado. Praticamente levamos quase uma hora pra descer. Não é fácil. Porque ainda mais com o peso do equipamento. É que eu sou pequenininha, doutor. Por trás dessa foto tem muito esforço, né? Pra chegar nesse resultado. Nossa senhora. É muito esforço. E ela também é uma super profissional. Priscila Fantin. Sim. Tem mais foto? Vivete. Vivete Sangalo. Vivete Sangalo. Aqui pertinho. Em Barretos. Ah, Barretos. Olha aí. Barretos. Que foto bacana. Eu sempre digo, doutor, o meu trabalho, eu o procuro fazer de uma forma que seja diferente. Tem que ter um diferencial. E eu ia perguntar sobre isso. O que é esse diferencial? É o conteúdo cultural? É o conteúdo cultural. Cultural, me perdoe. É o cultural e a foto em si. Como o senhor vê, Ivete Sangalo? Sempre no palco. Sim. Pulando, cantando, poeira. E aí, o senhor está vendo Ivete no meio do feno. É que tem uma outra foto, ela carregando o feno na cabeça. Eu disse, Ivete, vamos fazer algo. Então, eu e ela com o feno lá na fazenda, carregando, ela topou. E essa foto foi tirada em Barretos. Foi em Barretos. Então, nós temos uma de São Raimundo Nonato, no Piauí, da Luísa Brunet. Sim. Mostramos Priscila Fantin e Bonito, no Mato Grosso do Sul. Barretos e Barretos, a Ivete Sangalo. Tem mais foto? Sim. Comenta essa foto, por favor. Esse é o Kenzo. Kenzo. Kenzo, um grande estilista conhecido mundialmente, onde também ele criou o perfume Kenzo. E essa foto foi tirada onde? Foi tirada dentro, foi em São Paulo. São Paulo. Sim, dentro de uma loja e foi uma pessoa, assim, muito carismática. Ele era muito carismático. Ele faleceu, né? Faleceu, faleceu. E para chegar, para fazer a foto, tem todo um cerimonial. Eu procuro deixar a pessoa muito à vontade e eu me baseio sempre no não. Eu sempre estou assim, preparada para o não. Mas eu levo a minha ideia e tento fazer com que a minha ideia seja concretizada. Mas está preparada para o não. Eu estou sempre preparada para o não. Aí eu o transformei num samurai da moda, num samurai estilista. E ele topou todas as minhas, entre aspas, brincadeiras. Kenzo estilista? Sim, estilista e criador do perfume Kenzo. Assim como temos o Chanel nº 5, nós temos o perfume Kenzo. São dois perfumes de grande sucesso. Aí, quando eu completei 40 anos de profissão, foi um evento na Assembleia Legislativa em São Paulo. Às vezes, damos de modelo, viu, doutor? Só na pose, ó. Claro, claro. Brincamos um pouquinho. Aí já são trabalhos autorais que eu desenvolvo. Porque as pessoas sempre me olham como assim, fotografas ou artistas. Não. Eu tenho um outro... São outros projetos que eu trabalho. Aí a nossa San José do Rio Preto, doutora querida, com a prefeitura em primeiro plano. Isso daí é o entardecer, o anoitecer? É o início da noite. Início da noite. Que é lindo em Rio Preto. Nossa, mas é fantástico. Olha que céu maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso. Aí é um outro projeto também. Fotográfico. Tem toda uma delicadeza. Bom, essa foto, eu fui convidada para fazer uma exposição na Casa Cor São Paulo. Para participar da Casa Cor, todo mundo paga. Certo. O decorador, o arquiteto, todos pagam. E eu fui convidada. Eu tive essa honra e levei seis fotos. É que estão três do lado de lá e três do lado de cá, direita e esquerda. São fotos de um metro e dez por dois metros e dez. Poxa vida. E uma dessas fotos está agora numa exposição aqui em San José do Rio Preto. Nós vamos falar dessa exposição. Sim. Até porque está acontecendo a exposição. Está acontecendo a exposição. Nós vamos falar dela depois. Essa foto foram uns dez anos de caras. Aí eu estou loirinha, doutor. Foi no Teatro Municipal. Foi um grande e maravilhoso evento. Os dez anos de caras. E foi lindo. Teatro Municipal no Rio de Janeiro? Não, São Paulo. Teatro Municipal em São Paulo. Roberto Carlos chegou de helicóptero. Hebe Cabargo chegou de helicóptero. Xuxa chegou de helicóptero. E foi lindo, lindo, lindo. E foi um momento... Aí, Gina Lulobrigida... Gina Lulobrigida. Sim. Muito bacana a foto. Na Toscana. Aí é o castelo, dentro do castelo. Ah, essa é uma foto no castelo de caras. No castelo de caras, na Toscana. Muito simpática ela. E a gente tem foto da Hebe Camargo aí para mostrar? Vamos ver se tem. Olha aí. Pronto. Falamos da Hebe. Querida Hebe. Fala da Hebe, vai. Beijinho. Um selinho, doutor. Rainha da televisão. Sim, foi uma capa. Como a rainha da televisão brasileira. Sim, eternamente. E ela não está... Ela está simplesmente ao lado... De Omar Sharife. De Omar Sharife. Poxa, é muito... Sim, do filme Doutor Divago. Não, que belo filme. Belo. Eu assisti várias vezes e... Excepcional, ator. Essa foto é na casa da Hebe. Foi uma das últimas capas da Hebe que eu fiz para o Ano Novo. E esse vestido é a calçada de Copacabana. Sim. Hebe é eterna. Eterna. É. Maravilhosa. Mãe de Marcelo. Sem dúvida. Grande Hebe Camargo. Sempre com esse sorriso. Sempre levando alegria. É. E aí, olha só. Essa outra também é a Priscila Fantin, em Bonito. Em Bonito. Essa foto... Nossa, que foto magnífica. Que foto magnífica. Essa foto foi feita às 20 horas. Eu já não tinha mais luz. Mas, com toda a paciência dela, entramos na água. Se o senhor observar na barra, já está cheia de barro. No vestido, é. Agora que eu reparo. Então, no escuro. Estava bem noite. E mesmo assim, eu fui persistente. Expliquei a foto. Se o senhor observar, está tão lento a foto, que a água, o senhor vê, que está até desfocada. Por causa da técnica de fotografar à noite. E acho que a gente tem uma outra foto do Pantanal aí. Deixa eu ver. Passe aí. Vamos lá? Não. Não, não é essa. Esse é do projeto. Também faz parte daquele projeto. Agro. Essa foto me intrigou. O que é essa foto? Essa foto, ela está na exposição Humanumentos, que nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Como é o nome da exposição? Humanumentos. Humanumentos. Humanumentos, doutor, são documentos humanos. Humanumentos, documentos humanos. Sim, porque a escrita é um documento humano. Graças à escrita, nós temos hoje toda uma referência. E essa foto... É uma espiga de milho. É uma espiga de milho. Ela não é só uma espiga de milho. Ela tem toda uma simbologia. Se o senhor observar aqui, nas minhas fotos, meus projetos, eu sempre trago a alma humana, o ser humano. Aqui são fragmentos nossos que nós deixamos pela vida. Ali, no meio, o senhor vê que só tem um pedaço em foco. Por que só está um pedaço em foco? Porque nós, seres humanos, nós demonstramos só 30% para a sociedade do que nós somos. Nós não mostramos 100% na sociedade de quem nós somos. Só dentro da nossa casa, que é a nossa segunda pele, que nós mostramos quem somos. Então, eu represento aí 30%. E aqui são os fragmentos. E são as ondas da vida. Nós temos altos e baixos. Magnífica foto, magnífica. Obrigada, doutor. Temos outra. Essa foto eu queria que você comentasse. Essa foto foi no Pantanal. Esse senhor é um pantaneiro. Essa foto se chama Pantaneiro Roda da Vida. Ele está num pequeno barco. E quando eu o observei, a força dele contra o Igarapé, que não é fácil remar no Igarapé, ela puxa, as raízes puxam. E é assim a nossa vida. Igarapé puxa. Então, ele está na roda da vida, como nós estamos. E o Igarapé de Remar são os nossos cajados da vida. Não, essa foto eu fiquei apaixonado. E no meio, o senhor observa que há uma árvore. Essa árvore tem um tronco e raízes fortes. Essa árvore é a nossa proteção. Seja Deus, seja o que é para a sua religião. Para alguns, para mim é Deus. Para outros, simboliza a natureza. A força da natureza. Então, tem toda essa simbologia. Isso que eu expliquei para o senhor. As minhas fotos não são clique. Ela tem todo um contexto humano, educacional e cultural. Tá certo. E aqui um contexto cultural maravilhoso. Porque o Pantanal é maravilhoso. É maravilhoso. E aí algumas fotos de caras, né? Doutor, fazendo uma retificação. Me perdoe. Não era Gina. Sim, Cláudia Cardinari. Naquela foto anterior. Me perdoe. É uma retificação que eu faço. Você está perdoada, Margarete. Obrigada. Margarete, vamos falar da exposição, porque o nosso tempo está acabando. Sim. E é o seguinte. Me fala da exposição. A exposição se chama O Monumentos. Onde está sendo realizada? Está na Legato. Legato, que fica. No prédio da... Navarro. Navarro Building, que fica na José Monia. Sim. Navarro Building, na José Monia. E vai até o dia 20. Que andar que fica lá a exposição? No primeiro andar. Primeiro andar. Tem que pagar para entrar? Não, não, não. Só tem que agendar a visitação. E fica até que dia? 24 de março. E você expõe fotografias, mas essa exposição tem uma parceria. com a Patrícia Buzini. Sim, Patrícia Buzini. A querida Patrícia Buzini, que faz um trabalho incrível em book art. Ela traz toda uma história. Ela trabalha com livros. Livros de Guimarães Rosa. Livros que trazem uma história também da literatura, seja brasileira ou estrangeira. E é um trabalho magnífico. E, coincidentemente, o nosso trabalho tem a mesma linguagem que é a escrita. São trabalhos diferentes, mas tem a escrita como referência. Porque a escrita é a maior invenção do homem. Entendi. E aí, quem quiser conhecer esse trabalho seu com fotografias. Sim. E o trabalho de... Patrícia Buzini. Patrícia Buzini, que é chamado de book art. Sim, book art. Book art. Navarro Building. Sim. Primeiro andar. Até do dia? Até 24 de março. Tem horário? Tem horário? É das 8 às 18 e de sábado também estamos recebendo. E o senhor está convidado. Por favor. Como toda essa equipe que eu amo, maravilhosa. Vamos todos conhecer esse trabalho da Patrícia Buzini, que é Rio Pretense. Sim. Grande poetisa. E conhecer o seu trabalho lá, sim. Vai ser um prazer, doutor. Margarete, o nosso tempo está acabando. Peninha. Foi muito rápido. Mas então, quando eu ver, o caramuzho já foi. A caneca é o presente do pódio doutor. Amei essa caneca. E eu hoje estou com a caneca aqui da Vivendi, que é onde eu sou patrocinado com as roupas que eu visto pela Vivendi. Adorei a roupa do senhor. Muito chique. O look está impecável, doutor. E vindo de você, eu tenho certeza que é bacana. Gente, o nosso pódio doutor fica por aqui. Margarete Abussanra, uma grata satisfação. E você que nos assistiu. Sábado que vem tem um outro programa muito interessante. Não perca. Continue com a gente. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.